O que é o tiktok? Para logo Melissa Tiktok Você começou o vídeo pra mim Por que? Você é a melhor Eu sei que sou o tiktok Fala que eu era meu nome Melissa Fala mais velho que eu sou Melissa Fala que eu era meu nome Melissa E eu sou o Raela O meu Instagram voltou graças a Deus Enfim gente O vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo Reagindo, o vídeo de quem? Gabriel Alves Eu não conheço, mas é isso Mas enfim, a gente voltou a trazer Outro vídeo que a gente fez aquele vídeo Que era Eu nunca? É, eu nunca Eu nunca Eu tô com cabelo diferente Eu tô com o cabelo mais branco do que naquele dia E a gente vai fazer um vídeo de react Vocês deram uma Curtida nesse vídeo A gente vai fazer outra parte de react Ou também a gente vai fazer outra parte de Eu nunca Mas enfim Esse foi o B Eu tô terminando gente Desculpa Hoje eu tô meio Sonsa Ela é sonsa Mentira Hoje eu tô meio sonsa Mas é isso gente Ela puxou a luz sonsa Mas antes Não se esquece de deixar o seu like Se inscreve no canal Recife de noite Que eu sei isso pra não perder nenhum vídeo novo Vai solta aí Vai solta aí Você tá ligado Não é fácil de chegar Com o talento no papel E o progresso vai buscar Você tá ligado Não é fácil de chegar Com o talento no papel E o progresso vai buscar A furoa sempre me ensinou A vida é uma luta diária Correndo pelo certo Sem atrasar ninguém Você vence a batalha A furoa sempre me ensinou A vida é uma luta diária Correndo pelo certo Sem atrasar ninguém Você vence a batalha Você vence a batalha A coroa sempre me ensinou A vida é uma luta diária E aí ela é embalmeada, meu cabelo Você vem se abatando Você vem se abatando Onde é que o O YouTube do caramba vai pra lá Porque agora não tem pré Ó como eu queria embalmear O cantor e eu é bonito Hoje eu acordei com uma missão Em busca do progresso E a minha deu só gratidão Todo dia uma batalha diferente É beat na palma da mãe Na voz do funk consciente Se você tá ligado não é fácil de chegar Com o talento no papel E o progresso vai buscar Você tá ligado não é fácil de chegar O menino não girando o braço lá A coroa sempre me ensinou A vida é uma luta diária Correndo pelo certo sem trazar ninguém Você vence a batalha Você vence a batalha A coroa sempre me ensinou A vida é uma luta diária Correndo pelo certo sem trazar ninguém Você vence a batalha Você vence a batalha A coroa sempre me ensinou A vida é uma luta diária Correndo pelo certo sem trazar ninguém Você vence a batalha Você vence a batalha Você vence a batalha Você vence a batalha Calou, velho Na moral A coroa sempre me ensinou A vida é uma luta diária O que lá me manda uma mensagem no Instagram Ele é todo Você vence a batalha Você vence a batalha A coroa sempre me ensinou A vida é uma luta diária Tá do lado da luta diária Correndo pelo certo sem trazar ninguém Você vence a batalha Você vence a batalha Calou a cabeça, vamos embora Eu tô cagou, velho Na cabeça E aí E aí? O que você acha? Não sei. Não sou criadora de música. Nossa! Fala logo. Não, literalmente. Olha, eu não achei ruim, mas também não achei bom. Por quê? Não sei. Passa três minutos e ele fala a mesma coisa. Toda música é assim. Não. Tem refrão, né? Se você não tem refrão, não tem graça. Só tem refrão, 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 refrão. Não. Sei que eu não presto atenção. Só no início ele fala umas coisas, ó. Aí depois acabou, é só o refrão, o refrão. Eu gostei. Parabéns, Gabriel. E... Desculpa, Mães, meu querido. Mas eu podia colocar mais partes da música. Na cima disso. Eu não sou, eu não sou, como fala, escritora. Mas... Também não sou cantora, mas eu só acho meu poupite. Eu quero falar logo o que eu quero falar. Vai falar. É... Eu gosto de ler a música. E... A coroa sempre me ensinou. O quê? Sem beaucoup de ler... Quem ouking? A coroa sempre me ensinou. A coroa sempre me ensinou. Tem muita diárias. Esqueci... A coroa sempre me ensina. O Juan, que está no meio desse clipe, ele é português de Portugal, claro, não é só Portugal e Brasil que faz, muito menos brasileiro, não existe língua brasileira. Não é só Brasil e Portugal falam português. Eu demorei para saber, mas são 10 países que falam português, não é? Foi isso mesmo que a gente pesquisou lá no Google? Sei lá, você está falando. Sei lá, o Juan Oliveira me mandou mensagem lá no Instagram e a gente conversou. E eu tinha gravado uma pegadinha com o Melissa, só que deu errado. Sou inteligente, sou a rainha das trollagens. Ela, eu não comecei nem a acrolar ela e... E eu vi a câmera. Assim, vou botar um pedaço aí porque meu vídeo tem que ter mais, o quê? Mais minutos. Mais minutos, por quê? Para ganhar mais anúncios. E parece... E não sair daquele negocinho lá. O quê? Porque os negócios que parecem vídeo de TikTok. O vídeo de TikTok. Não pode sair por lá, não, senão o vídeo vai estar muito curto. É no YouTube, não no TikTok. Tem mais de três minutos o vídeo. Por quê? Porque tem. Ah, eu sou obrigado. Não, vou fazer daqueles negocinho assim, ó. Que negocinho? Esqueci. E short. Short. Aqui, ó. Meu short, aqui, ó. Daqui é um short. Um short. Short. Enfim, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Ah, não, esse foi o vídeo. Eu lhe dei a encerrar o vídeo, não gostei. Ele vai passar o negócio aí, o vídeo, do... Do que ele ia tentar me trollar e não deu certo. E era assim... Eu fui trollar ela falando que eu tinha votado... Com a minha amiga, a Duda. E acabou não dando certo, porque... Olha pra cama. Ela acabou vendo... É porque eu não vou vergonha, vergonha. Porque ela acabou... Essa vez foi a minha pra frente. Acabou dando errado, por causa que ela viu o celular. Você tá dando vergonha na câmera? Hã? Deu vergonha do celular, então... Deu vergonha do celular. Deu vergonha... Deu vergonha. Ela acabou vendo ali, escondido. Mas eu ia falar com a... Que eu tinha votado com a... Com a minha amiga e... E eu ia ver com um monte de coisa. Acompanha aí. É nóis. Falou. Fui. Falei, tchau, tchau, tchau. Oi, tchau. Oi. Fui, tchau, tchau, tchau. Acidávam, colocou-te. Ah, mas eu tinha pedido, tá, se sim? Ah, eu poderia pedir para assistir em seu quarto? Você nunca pede! Ah, é verdade. Fecha a porta aí, seu namorador. Chama isso com o plexo. Fecha aí, já está fechado. É que acabou. Vai lá, piscina. Ah, não, eu fiz o meu cabelo ontem, tá vendo? É só eu me enrolhar. Ah, que engraçado entrar na piscina e você mergulhar. Sei lá. Revesse. Toma banho. É, eu vou tomar banho, é claro. Eu gostei, não. Eu tomei banho antes, você não. Você tomou banho porque sua mãe falou? Minha mãe me pediu. Não, porque... Eu pego meu celular, se eu sei. Ah, ela pegou porque você não tomou banho ontem. Não. Ela pegou porque eu... Porque eu não alumei meu quarto. Ela me falou outra coisa. Ah. Mãe, isso pode te dar. Ei. Hum. É... Tenho... Novidades. Desembuixa o áudio uma vez. Ah, porque? Ah, porque assim... Eu vou lá no banheiro. Eu vou lá no banheiro. É o mesmo. É. Eu vou lá no banheiro. E ele tá com dor de barriga. Eu acho que... Eu só não tô bom. Eu não sei nem que um ovo com a broa. Ovo com a broa? Bolo! Bolo? Como se mistura bolo com... Com broa? Bolo. Bolo. Broa é bolo. O que você tá falando? Já vai do calor. A janela já tá aberta. Eu não sei se é porque eu tomei banho. Ou porque você tá exagerado mesmo? Não, eu tô exagerado não. Tô sonhando. Eu tive que... Eu abri lá embaixo, descalço. Será? Porque você quis. Então que tal eu deixar a mora sair sem querer? Você tá gravando? Puxa! Você é muito burro! O que você quer me falar? É, eu te quero lá. Meu Deus. O que você vai falar? É, eu te quero lá.